O Sol, a estrela central do nosso sistema solar, é uma verdadeira usina de energia. Mas ao contrário das usinas nucleares convencionais, que geram energia através da fissão de núcleos atômicos pesados, o Sol opera através de um processo chamado fusão nuclear. No núcleo do Sol, átomos de hidrogênio são submetidos a temperaturas extremamente altas, cerca de 15 milhões de graus Celsius e, a uma pressão incrivelmente elevada, 250 bilhões de atmosferas. Nessas condições, quatro átomos de hidrogênio se combinam para formar um átomo de hélio, liberando uma quantidade enorme de energia no processo. Essa fusão nuclear é responsável por uma quantidade incrível de energia, com o Sol consumindo cerca de 620 milhões de toneladas de hidrogênio a cada segundo. Essa energia é liberada na forma de radiação e luz e é essencial para a vida na Terra. É importante destacar que o processo de fusão nuclear é muito diferente da fissão nuclear, usada em usinas nucleares convencionais. Enquanto a fissão produz resíduos radioativos e pode levar a acidentes nucleares perigosos, a fusão nuclear é uma fonte de energia limpa e segura. Portanto, quando você sai para tomar Sol, esteja ciente de que está se beneficiando diretamente da energia liberada pelo Sol de fusão nuclear no núcleo do Sol. E essa é apenas uma das muitas maravilhas da física e da ciência em nosso universo incrível. Sol, esteja ciente de que está se usando no mundo. Você conhece o Sol. Você conhece o Sol de fusão nuclear no núcleo do Sol, você pode tomar inscrição e se concentrar no núcleo do Sol. Você conhece o Sol de fusão nuclear no núcleo do Sol. Obrigado.